Na semana, temos um encontro aí no CS Ranch, a guerrera do tetracampeão brasileiro, Carlos Santos, vai ser realizado lá no Parque Gara, do Liptama, aliás, mais da BR, campeonato da aposta ganha, no sábado tem um grande X1, é encontro das férias aí dos campeões lá da guerrera do WM, contra os vencedores da etapa do X1, vamos ter aí Neto Bedouche contra Macarrão Tubil, vamos ter a Dejaíso contra Carlos Santos, Vitor Durek contra Carlão dos grandes cartas aí da noite, e Daniel Neves contra Bruno, Bruno Xavier, no domingo eu vou estar em João Pessoa, ele é um raça forte pelo cavalo de vitrine, prestando meu trabalho de assessoria, aproveitar aí nos próximos stories, vou deixar pra vocês aí o nosso catálogo completo do nosso Clelhão, qualquer dúvida pode falar comigo, entre em contato, o Clelhão tá um show repleto de futuros campeões, de animais craques, temos uma égua craque de esteira, você procura uma craque de esteira...